Vamos agora fazer um outro exemplo. Nesse exemplo, vamos calcular as assíntotas horizontais e verticais. Então, eu peguei uma função aqui, f de x raiz de 2x quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Tá bom? Aqui, a nossa intenção vai ser fazer o seguinte passo. Eu vou falar, aqui, vou colocar o x quadrado em evidência. Então, eu vou ter 2 mais 1 sobre x quadrado. Aqui embaixo, eu vou colocar o x em evidência. Então, eu vou ter 3 menos 5 sobre x. Vou tirar esse x quadrado daqui. E aqui, é onde mora o perigo. Na hora que eu tiro o x quadrado da raiz, como é que ele sai? x só ou módulo de x? Pensa bem. Se eu tenho um número negativo. O número negativo ao quadrado vai dar positivo. Só que, quando eu tiro ele aqui da raiz, se eu não colocar o módulo, o que vai acontecer? Ele fica negativo. Então, isso daqui, na verdade, vai ser módulo de x sobre x raiz de x quadrado. 2 mais 1 sobre x quadrado. E aqui embaixo, vai dar 3 menos 5 sobre x. Quando x é positivo, o que acontece? Em cima é positivo, em cima é positivo. Isso aqui é 1. Perfeito. O problema é quando x é negativo. Então, quando a gente for fazer o limite para x tendendo a menos infinito, o que vai acontecer? Aqui em cima é positivo e aqui embaixo é negativo. Então, a gente tem um sinal aí sobrando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos fazer primeiro o limite positivo. Então, o limite de x tendendo a infinito dessa função é igual ao limite dessa função aqui. Então, opa, não tem um quadrado aqui. Então, volta. Eu tenho 2 mais 1 sobre x quadrado e embaixo 3 menos 5 sobre x. Aí, eu uso as propriedades de um limite. O limite vai aqui dentro. Então, eu vou ter a raiz do limite de x tendendo a infinito de 2 mais o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x quadrado. E embaixo, o limite de x tendendo a infinito de 3 menos, vou colocar o 5 aqui, x tendendo a infinito de 1 sobre x. Então, como a gente viu no vídeo passado, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Sobra um limite. Esse limite que é 2 com a raiz. Então, em cima eu vou ter raiz de 2. E esse limite aqui que é constante também vai ser sobre 3. Então, eu tenho aqui, eu tenho uma assíntota horizontal. Então, essa aqui é uma assíntota horizontal. Então, quando eu vou para infinito, aí quando eu vou para x tendendo a menos infinito, o que acontece? Esse sobre esse vai dar um sinal negativo. Então, eu vou ter menos raiz de 2 mais 1 sobre x quadrado, dividido por 3 menos 5 sobre x. Então, aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 3. Você pode pensar o que também? Aqui em cima eu tenho sempre valores positivos. Aqui embaixo eu tenho valores negativos. Também eu posso ter valores negativos. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Porque eu tenho a outra assíntota horizontal. Agora, vamos ver as assíntotas verticais. As assíntotas verticais ocorrem quando eu tenho uma descontinuidade na minha função. Aqui, no caso, eu vou ter descontinuidade quando? Bom, olhando aqui, aqui dentro da raiz eu tenho sempre positivo para qualquer número real. Então, eu não tenho nenhum problema. Mas, aqui embaixo, eu vou ter uma hora que esse valor vai ser igual a zero. Quando que é? Eu tenho aqui 3x menos 5 igual a zero. Então, quando x é igual a 5 terços, eu tenho um problema. Então, aí eu vou ter uma assíntota vertical. Então, eu tenho que calcular o meu limite de x tendendo a 5 terços pelos positivos dessa função aí. País de 2x quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que ver esse valor aqui vai chegar em uma constante. O problema é que esse daqui vai ficar cada vez menor. Tá? Se eu estou indo para os positivos, significa que eu estou indo sempre para valores acima. Esse número aqui vai estar sempre acima de menos 5. Só que ele vai chegar cada vez mais perto de 5. Então, isso aqui é sempre positivo, só que vai ser cada vez menor. Então, eu tenho um valor praticamente constante dividido por um número pequeno. Então, isso aqui vai para mais infinito. Agora, eu tenho que fazer meu limite de x tendendo a 5 terços pelos negativos de 2x quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. O que acontece agora? x vai aproximando de 5 terços por números menores que 5 terços. Então, eu tenho que o meu denominador vai ser negativo. Ele vai ser um número muito pequeno e negativo. O que isso dá? Uma divisão por um número pequeno e negativo vai dar menos infinito. Então, veja. O que eu vou ter aqui se eu for graficar, se eu for fazer um esboço da minha função? Eu vou ter uma assíntota horizontal em raiz de 2 terços em raiz de 2 sobre 3. Vou ter uma outra assíntota vertical em menos raiz de 2 terços raiz de 2 sobre 3 e aqui raiz de 2 sobre 3. e vou ter uma assíntota vertical em 5 terços. Então, o que vai acontecer? A minha função quando ela vai a mais infinito ela se aproxima de 5 raiz de 2 terços. Aqui. Então, aqui ela vai estar se aproximando de raiz de 2. Só que aqui eu vou vai para infinito quando eu vou me aproximando de 5 terços. Então, ela vai fazer um negócio assim. Do outro lado o que acontece? ela vai de menos infinito então, aqui ela vai para mais infinito e aqui ela vai para menos infinito. Ela vai fazer um negócio assim. Só que aqui quando eu vou para menos infinito ela se aproxima aqui. Então, eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Que tem essa função. Então, eu tenho uma assíntota horizontal aqui quando eu vou para menos infinito. Eu tenho uma assíntota horizontal quando eu vou para mais infinito. Quando eu me aproximo de 5 terços pelos positivos ou pela direita ele explode para mais infinito. quando eu me aproximo quando eu me aproximo de 5 terços pela esquerda ou pelos negativos ele explode para menos infinito. então, a gente vai ver quando a gente estiver falando de aplicações de derivada como calcular essa concavidade esse comportamento da função. Bom, então agora aqui a gente termina essa parte de limite de conceito de limite e digamos que agora a gente vai para uma aplicação de limite que seria o que? A derivada. a gente já viu o que é de uma derivada nós vimos a definição de uma derivada quando a gente falou lá de reta tangente e agora a gente vai começar a falar sobre derivada realmente. Então, até o próximo vídeo.